Olá, vou fazer este vídeo sem lentes, isto não vai correr nada bem, mas pronto, não faz mal, não é tudo para vocês, não é? Que calor, ainda tenho de fechar a janela, já vos disse o quanto, eu vos adoro. Just kidding, I love you, I love you, I love you. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo e o vídeo de hoje vai ser o primeiro back to school, tanto que vocês pediram, tanto que vocês imploraram e pronto, finalmente chegou o dia. Porque eu por mim não estava nada preparada para voltar à escola, nem com estes vídeos, mas o que é que eu não faço para vocês, não é? Nomeadamente morreu de calor. Como podem ver pela minha t-shirt, quem já é fã fiel há algum tempo, sabe que este t-shirt é especificamente t-shirt do hall de material escolar, porque eu já, peraí, isto é o quarto, porque é o quarto vídeo, o vídeo de material escolar e eu usei dois anos seguidos, sem saber, a mesma t-shirt do vídeo anterior. E então eu pensei, por que não fazer isto uma cena, estão a ver? Então pronto, está aqui a t-shirt igual, está há quatro anos atrás, muito fixe, ainda me serve perfeitamente. Se ainda não me conheces, olá, o meu nome é Mariona, muito prazer. Seria muito, muito, muito bom se te subscrevesses aqui abaixo ao canal, porque nós somos uma família e então, why not, janta-os-te a nós. Se você já é subscrito, obrigada por estar-se aqui. Sejam-me bem-vindo de volta. Bem-vinda, eu este ano vou para o 12º ano de Ciências, comprei algumas coisinhas, porque é preciso, e eu não sei se foi de mim, ou se foi, não sei, mas eu fui às compras com a minha prima, porque nós costumamos ir às compras de material escolar juntas e nós reparamos que os preços aumentaram. Eu não sei se isto é verdade ou não, mas pareceu, não sei, as coisas estavam bem caras. Eu queria comprar uma capa que custava 8€, estão a ver? Tipo, uma capa, não comprei, não é? Tive juízo, boa Mariana. Tudo o que eu vos vou mostrar é meu continente e pronto, vamos lá começar com o vídeo. Eu este ano vou usar capa, eu usei capa até ao meu décimo ano, portanto, décimo, décimo primeiro usei cadernos e eu gostei bastante, só que, pessoal, eu tenho um problema nas costas, é muito peso, muito peso levar cadernos. Eu nem imagino as pessoas que estão tipo no sétimo ano, que têm três disciplinas e que levam cadernos e livres. Isto é um suicídio para as vossas costas, eu prefiro mil vezes capa e este ano eu decidi comprar esta capinha aqui pequenina, de plástico, porque eu adoro estas de plástico, são as mais resistentes e não se estragam, são as minhas preferidas e esta é assim com este azul bling, é bonita. Eu decidi comprar esta pequenina porque assim eu vou, tipo, para ver, de a dia eu só preciso isto, zifes, que são muito poucos, só vou ter para aí cinco disciplinas e já sei, não tenho nada, está com tantos cadernos atrás de mim e pronto. E aqui vou levar as minhas disciplinas, menos matemática. Matemática, como eu sei que eu escrevi bastante, exercícios e estudo, comprei este caderno enorme, quadriculado, muito bonito, cor-de-rosa, adoro estas rodas. Ai, espera, tenho de vos dizer o preço, oh meu Deus, estou sem óculos, não vejo nada. Aquela capa, 2,79€ e estas capas estão muito escondidas, a sério, eu encontrei mais a Maria por obra de milagre, eu queria e não encontrava em lado nenhum, depois tipo, mesmo escondidas, estava lá e eu fiquei tão feliz, depois aquele caderno quadriculado, custou 3,19€ em casa para arquivar tudo, com esta capa enorme, se eu estivesse no setembro, provavelmente esta seria a minha capa de dia a dia, ela é linda, pessoal, fiquei apaixonada, ok? Ela é assim, tem três cores, adorei, uma gira muito diferente e acho que isto foi 2€, se não me engano, depois, para pôr os testes, fichas e não sei o que em casa também, esta capinha de micas, super bonita, tipo, tem esta, ela é linda, 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 isto custou 3€, estava em desconto, depois, claro, tive de comprar estas duas recargas, uma quadriculada e uma de linhas, fun fact sobre mim, eu só gosto destas azuis, tipo, de linhas azuis, não sei, dá-me mais vontade para estudar, gosto muito destas, cada uma custou 2€, Next up, we have separadores, eu sei, eu sei, são muitos separadores, mas primeiro, estes eram os unicos de plástico, tinha lá, porque eu só gosto destes plásticos, eu não gosto destes papel, rompem-se, portanto, this is for the wind, plástico, eu sei que plástico faz muito mal, mas quando eu acabar de fazer isto, nas minhas aulas, isto vai para a reciclagem, por isso, não se preocupem, pessoal, eu sou muito contra o plástico, mas, tipo, há coisas que é preciso usar, ok? Não ponham plástico para isto, mas sempre para a reciclagem, ok? Sejam boas pessoas. Eu comprei nestas corzinhas, assim, portanto, eu só vou usar para ir 4 separadores, não, 3, mas depois o resto serve para as minhas capas, eu tenho muitas capas do décimo, assim, primeiro, que preciso organizar para os exames, e assim, dá sempre jeito, portanto, isto vai ficar aqui em casa para o futuro, e só assim nestas corzinhas, combinam muito bem, porque a minha capa é azul e o meu caderno é cor rosa, e pronto, não sei, sou muito menininha, desculpem. Os separadores, gostaram? 3€, pois, claro, sai básico, comprei também micas, ok, eu também me senti muito velha, eu vou para o décimo, segundo, tipo, eu vou para o décimo segundo. Então, calma, na minha mente, eu estou aqui meio pô de pré, e pronto, continuando, manhã na base, saio destes sentimentos, deixo de continuar no vídeo, pronto. E estas são daquelas de prendas, portanto, estas são assim, mais fortes, mais risas, gosto mais destas do que aquelas todas de nhanhanha, que esta assim fica strong, you know, não sai do lugar. Estas foram 1,59€. Next up, we have, fita corretora, denoted. Outros fun facts over me, eu nunca tive destes corretores assim de, tipo, já usei, mas nunca tive o meu, portanto, quero ver se dá certo ou não, provavelmente não vai dar, portanto, eu tenho estes assim, a questão denoted vem 2, vamos ver se dá certo ou não, porque, pá, é uma ultima one, eu tenho de experimentar estas coisas todas, não é? Isto veio de 0,59€. Também comprei estas coisinhas aqui, quem me conhece sabe que sou doida, para estas coisas, para as duvidas, para o livro, estou sempre a usar. Isto custou 2,09€, mas claro, comprei canetas, canetas, comprei estas aqui da Bic. Eu costumo comprar todos os dons, aquelas da Stabilo, sabem, custam tipo 5€, mas a gente já não tomei, tinha na consciência, tipo, Mariana, não. Tu acabas sempre por perdê-las, portanto, não importa o quão boas elas sejam, são canetas. Portanto, eu comprei estas aqui das Bic, básicas, básicas, aí vem tipo, as 4 coisinhas, estão a ver, porque eu estou farta de dar tanto dinheiro para as canetas, para depois elas, pum, you know? Então, se vai ser estas da Bic, e se eu perder, eu não vou ficar assim, tão malda, que não estou confiando-se. Tem aqui outras 3. Estas canetas custaram 4€. Eu sei que foi tipo, basicamente o mesmo preço que as duas coisas, porque as pessoas custam tipo 5€, mas só vêm 4, e esta vem 10. Há de ser espertes neste momento, pessoal. E admitir que não vale a pena dar tanto dinheiro de canetas, depois elas vão-se perder. E pelo menos assim, não sei, se vocês são responsáveis, boa, tenho inverso de vocês. Depois, este ano também decidi apostar numas novas lapiseiras, eu este ano apostei em muita coisa nova, porque já estava farta de ser sempre o mesmo repetitivo, porque era sempre a mesma coisa, portanto, aqui estão coisas diferentes, pessoal, vou testar. Comprei aqui estas lapiseiras da MAPED. MAPED é o máximo, MAPED. Eu não sei se ainda dá este slogan, mas eu gostava de boa. Estas são as long life e vêm 3. Tem cores muito engraçadas e tem 2 anos de garantia. Não vai servir para nada porque eu não vou dar o trabalho por canetas, né? Por, desculpa, lapiseiras. Estaram 2,49€. De borrachas, pessoal, vocês vão ficar muito orgulhosos de mim. De borrachas, eu não comprei nenhuma. Boa, Mariana! Nem lapis, porque lapis ainda tinha. Comprei na altura de visão, mas... Não comprei borrachas, sabem porquê? Porque eu não perdi nenhuma borracha este ano. Estou feliz, vocês nem sonham. Portanto, eu ainda tenho aqui, do ano passado, estas aqui, as mini shops da MAPED e uma que eu comprei nos Estados Unidos, que é bem boa, que eu ainda tenho, tipo, do ano passado. Portanto, vou usar a do ano passado e esta é para o futuro. Portanto, certo, sempre vai feliz por isso. É só isso. Quem me conhece sabe que eu adoro estes sublinhadores da Bic, portanto, foram estes que eu comprei, again, 2,49€ também. Eu queria pôr aqueles pastéis, sabem, novos da Stabilo, mas eu não encontrei ainda a minha... Depois comprei estes todos aqui, porque aqui não estão de novo porque começava mais que putres. Este é este super giro da Noted. Sem muita medo que isto se estraga, não sei. Minha prima disse que não se ia estragar, mas eu penso que sim. E ele tem assim estas cores todas e achei muito, 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 muito pretty. É pequenino, é bom, é para o que quer sair perfeitamente. E custou 3€, mas ele normalmente custa 4€, só que eu ganhei uma promoção e pronto. Por último, tem aqui esta lancheira, super e paro, mega fofinha. Eu precisava de uma lancheira, não tinha nenhuma e usava sempre, tipo, bué, putres. E então, cobrei esta, super giro. E ela é tipo de esponjinha, estão a ver. E a minha prima, que tem uma destas, diz que cabe perfeitamente tudo aqui, portanto, eu vou confiar nela. Ela assim, pequenina e super fofinha. Dá para ir na mesina e tudo. Ah, yeah, custei bem. Isto custou cerca de 4€, mas ela normalmente custa 10, estava com desconto, portanto. E pronto, pessoal, foi isto, foi mais um rol de material particular, mais um ano que temos aí pela frente. Espero que tenham gostado destas coisinhas, espero que vocês tenham um bom regresso às aulas. Estamos a ver este vídeo, se vocês gostaram, e comentem aqui em baixo sugestões de vídeos para o Back to School, porque eu estou a planear muitos. Espero eu conseguir realizar, mas estou a planear, porque isto é o começo. Eu amo vocês, galera, e até o próximo vídeo. Tchau! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti